E era Natal. Uma vez mais as inflexíveis mãos do tempo viraram doze páginas no calendário da história, trazendo-nos de volta o Natal. Contentes nos flagramos, remexendo o profundo de nossas mentes, procurando lembrar nossas tradições favoritas e recordações queridas. Então, cuidadosamente e com um toque de nostalgia, nós as despejamos para fora para que todo mundo possa conhecê-las. E é tão agradável e maravilhoso, não é? Mas se por acaso algo inesperado se intromete em nosso mundo, e um a um apaga nossos sonhos, ainda assim será Natal. Pois a realidade do Natal não se encontra em nossas coleções individuais de preferências ou memórias inesquecíveis. A realidade do Natal é encontrada na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, que voluntariamente tornou-se um de nós. pois só assim poderia mostrar-nos o caminho do céu. Ele é, para sempre, Natal. Um de nós, menino, Deus nasceu, Deus se fez um de nós. Que amor grandioso, Deus se fez um de nós. Um de nós, um de nós, hoje é Natal. Ao final de nós, Deus é haver um Deus, Amém. A CIDADE NO BRASIL